Um pouquinho aqui do nosso cenário, vamos à Brasília e o tema reforma tributária segue em pauta e ainda insolúvel lá na capital federal. O Rafael Procópio conta os últimos capítulos dessa história. Fala, Procópio. Muito boa tarde, Ronald. Boa tarde a vocês e a todos que estão nos acompanhando. Os deputados que compõem o grupo de trabalho que vai regulamentar a reforma tributária apresentaram nesta quarta-feira o relatório final com as definições para a nova política de impostos do país. Hoje, segunda-feira, no Ministério da Fazenda, os parlamentares se reuniram com o ministro Fernando Haddad e outros representantes da pasta. O texto ainda vai passar por modificações, mas há algumas questões que já estão praticamente certas, entre elas a inclusão de proteína animal na cesta básica e, com isso, uma alíquota zerada para este item. Ainda há correntes de cunho técnico que pensam em uma alíquota reduzida, mas não zerada para itens como carne bovina e carne de frango, por exemplo. Como compensação, a tributação em apostas esportivas pode ser adicionada no imposto seletivo, também chamado de imposto do pecado, que prevê uma taxa mais alta para itens nocivos à saúde e também ao meio ambiente. O texto deve ser alinhado durante a semana, principalmente na próxima reunião de líderes, que deve acontecer até quarta-feira. Já na quinta, os parlamentares devem dar uma coletiva de imprensa detalhando esses principais pontos. Mesmo com alguns pontos ainda não definidos, já há consenso de votação dessa regulamentação antes do recesso parlamentar, que vai começar em 18 de julho. E é claro que no Brasil a gente vai ficar de olho nessa questão. A regulamentação que precisa andar e, claro, que todo mundo teme o recesso que já está dentro das rotinas. A gente já conhece, sabe como é que funciona. Quando eles querem, a coisa anda, a coisa flui na velocidade desejada. Mas a reforma tributária, a questão principal é a necessidade de resolver de uma vez por todas, mesmo com, você mesmo já disse tantas vezes, né Zé, longe de ser o ideal, mas em alguns aspectos precisa desburocratizar, já colocar em prática a desburocratização que ela prevê. Pois é, Roland, e ela tem isso de positivo, né? A desburocratização, mas é um desperdício, uma grande chance desperdiçada. E essa história do imposto seletivo, que algum esperto quis chamar de imposto do pecado e tal, isso é uma bobagem tremenda, tremenda, tremenda. Porque se você for listar os produtos nocivos à saúde, muita gente vai se surpreender com o que vai entrar na lista. Inclusive muitos alimentos, infelizmente, infelizmente. A produção em larga escala de muitos alimentos coloca vários deles nessa condição. Então, isso é para aumentar a arrecadação. Agora, é incrível que estejam discutindo se proteína animal deve entrar na cesta básica. É claro que tem de entrar. E é claro que a cesta básica deve ser simplesmente zerada em tarifas. E não essa história de devolução de dinheiro. Isso é para reduzir o número de beneficiados e para aumentar a arrecadação. Você vai criar a burocracia para que o sujeito tenha o dinheiro de volta. A burocracia é sempre um filtro. Ela não é inteiramente justa e correta. Muitas vezes ela é apenas um empecilho estabelecido pelo Estado para impedir que as pessoas tenham, de fato, acesso a benefícios. A que tem direito, o que você tem de ter, é combate à fraude. Isso é óbvio. Em qualquer coisa pública. Qualquer coisa pública. E não usar o combate à fraude como desculpa para criar impedimentos vários para quem tem direito. Agora, discutir se proteína animal deve estar na cesta básica. É claro que deve estar. É claro que deve estar. Óbvio que sim. E a cesta básica tem de ser zerada. E não ficar com esse papo de devolução de dinheiro. E, por favor, parem com essa coisa patética, ridícula. De... Como é que chama aquele negócio? Cashback. Cashback. Pelo amor de Deus. O povo precisa entender o que vocês estão falando. É devolução do dinheiro. Certo? E isso vai reduzir o número de beneficiados e vai aumentar a arrecadação. Então, é um desperdício lamentável. Uma chance desperdiçada. Mas, em muitos aspectos, será melhor do que esse sistema ridículo, injusto, estúpido que o Brasil tem hoje como sistema tributário, Ronald. Vou perguntar para quem decide, que é o PIB que decide, porque esses caras fazem parte da camada mais... Muitos não são milionários, mas estão na camada mais alta da população. Pergunta se a cesta básica deles, básica para eles, tem proteína animal ou não? Pergunta para... O que é básico? É o seu básico do dia a dia. O básico do seu dia a dia, tem proteína animal ou não? Acho que tem que começar por aí. Ou eles acham que isso depende da camada? A necessidade da proteína animal depende da camada, de onde a pessoa se coloca? É isso? É. É. Exato. Exato. A ideia é sempre a mesma, né? Que o povo coma o suficiente para continuar trabalhando e continuar fornecendo novos trabalhadores. Exato. Exato. Exato.